Uma mulher está há mais de nove meses refém, isso mesmo, refém de uma estelionatária que além de sacar a sua aposentadoria, ela faz empréstimos em bancos. A vítima até sabe quem é essa estelionatária, mas ninguém pode fazer nada. Confira na reportagem. Essa identidade é de Roseli Carvalho Rocha, de 54 anos. Agora, preste atenção na foto da mulher, pois esta não é a Roseli, e sim uma golpista que teve acesso aos dados pessoais da verdadeira Roseli. Ela nos conta que desde abril deste ano, a estelionatária vem sacando sua aposentadoria e o pior, fazendo empréstimos em agências bancárias. É, estelionato. Ela tem um documento com a foto dela, mas com os meus dados. E ela conseguiu fazer a portabilidade, entrar no meu NSS, no meu aplicativo, e fazer a portabilidade por um banco. O primeiro foi no Itaú. Aí ela fez um empréstimo de 53 mil, mas aí eles lá detectaram. E eu, no outro dia, ela apareceu pessoalmente, inclusive. Eu fui lá no banco, porque eu estava em Anastácio, e consegui que ela não pegasse esse empréstimo. Mas aí eu tive que fazer boletim, fui na delegacia. Foi um transtorno. Demorei uns 15 dias para receber. Em todas as agências bancárias citadas, a estelionatária ia pessoalmente uma mulher destemida e audaciosa. Agora, o que a vítima não consegue entender? Como ela teve acesso à sua aposentadoria? Então, eu não sei, porque eu nunca perdi meus documentos. Isso foi depois que eu aposentei que começou todo esse transtorno. Então, não sei te dizer. E eu estou ficando, assim, desesperada, porque o tempo todo tenho que ficar me defendendo, me defendendo, e eu estou com medo, assim, vai chegar um momento que eu não vou conseguir me defender, ela vai fazer coisa pior, e eu vou ficar no prejuízo. E eu tenho a foto, ela vai pessoalmente, inclusive, quer dizer, ela é muito... Não tem medo, vai pessoalmente lá, se passando por mim, e fazendo tudo isso. E agora, por último, ela fez ainda num banco lá, a Tricarte, que é no Mercado São João, gastou no cartão R$ 1.553, que eles me ligaram, aí eu expliquei a situação novamente também, aí pararam de me ligar agora. Não sei se meu nome... Já verifiquei outro dia, meu nome não estava no Serasa em nada, mas não sei. Estou com medo de que eles possam estar fazendo outra coisa agora, no momento. De acordo com a vítima, a golpista fez empréstimos no Banco Bradesco, Itaú, Cicobi, todos em Campo Grande, onde a estalinatária reside. Golpes cometidos desde abril e nada é feito. Ela fez um também no Banco Bradesco, de Campo Grande também, e quando eu fiquei sabendo, porque eu recebi a cobrança do banco, aí eu fui no banco aqui em Teres Lagoas, aí falei com um funcionário lá, e ele entrou em contato com esse banco. Aí foi detectada, aí eu fiz boletim de ocorrência aqui em Teres Lagoas, fiz uma declaração de que não fui eu, de próprio punho, que não fui eu que fiz esses empréstimos, e aí cancelou. Aí depois disso, ela conseguiu fazer um cartão no mercado lá em Campo Grande, também no mercado Pires, que estavam me ligando. Aí eu falei que também não era eu, tá. Aí agora por último, ela fez, conseguiu entrar no meu aplicativo novamente, conseguiu hackear minha senha, não sei como, e transferiu, fez a portabilidade do meu pagamento para o Banco Cicobi em Campo Grande. Aí eu fui todo, boletim de ocorrência, fiz aqui em Teres Lagoas, liguei no banco, tudo aquele, novamente, e até agora não recebi, porque o Banco Cicobi fez o pagamento para o NSS, e agora eu estou aguardando o NSS. Então, no mês de outubro, eu não recebi o meu pagamento. E ela fez um empréstimo de R$ 61 mil, e pegou o pagamento e o empréstimo. A vítima já registrou o caso na delegacia de polícia, já mostrou a imagem da estelionatária, e todos os meses precisa ir até uma agência bancária, se defender e provar que está sendo vítima de estelionato. O prejuízo emocional que tem tirado o sono de Roseli. Verdadeiro filme de terror. Não, não. Agora um delegado aqui de Teres Lagoas, o doutor Luca, que abriu o inquérito e ele vai apurar. Agora, nesse momento, mas até então nada tinha sido feito.